Quem acha Que por infelicidade Meu pobre peito invade Batuque É um privilégio Ninguém aprende samba No colégio Samba É chorar de alegria É sorrir de nostalgia Dentro da melodia Por isso agora Lá na penha eu vou mandar Minha morena pra cantar Com satisfação E com harmonia Esta triste melodia Que é meu samba Em feitinho de oração O samba E quem E quem E quem Suportar Uma paixão Sentirá que o samba Então Nasce no coração E quem E quem E quem Suportar Uma paixão Sentirá que o samba Então Nasce no coração Eu E quem Eu E quem Obrigado.